Olha lá, olha lá, o vagão do cara Tem um vagão lá É, um vagão lá Ah, ele ia pegar um trator Nossa, olha lá Não, por enquanto pelo jeito não tem nada lá Um batam Olha lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL